Música Divirta-se, tem bola rolando, começa o clássico Tocando bola pra Ciel de primeira, boa abertura, lá vem o ferroviário, bola pra Eric Puga entrou Na área, cruzamento, Bragui lá fazer a defesa Pode alçar na área, com a direita tem Cartilho, com a canhota tem Giancarlo Vai Cartilho pra bola, bate direto, tem desvio, a bola fica viva, tira dali Edgar, zaga do ferroviário, alivia, a bola volta com o comando de ataque Olha o gol do Ceará E em definição, David Ricardo Gol O Alvinepo Numa bobeira, incrível, o ferroviário se atrapalha, Douglas paga geral, David Ricardo O jogador jovem, mas parecia muito experiente, acredita na jogada, sai da posição que era A posição irregular, volta, faz todo o movimento correto pra chegar e abrir o placar no clássico E acaba sobrando a pauta Lá vem o ferroviário, cruzamento, David Ricardo Meu que expandou, manda pra escanteio, ele não pegou, encheu na bola Passa o toca, mais atrás pra Ciel, já passou da marcação, cruzamento, rasteira, a bola fica viva Quase gol do ferroviário, era uma boa chance, tenta o gol de empate, Lincoln Apertura é boa pra Wesley, domina aqui no lado direito, pra Ciel, devolução pra Wesley Olha que boa jogada, bateu, bateu mal Wesley Jogadores posicionados dentro ali da área do Aguilar, ele bate direto Melhor pro Ceará, Chay tocou pra Giancarlos, devolução pra Chay aqui pelo lado esquerdo Edgar na marcação, tem que resolver o problema, criou esse problema pro ferroviário Chay domina a bola, perde tempo, mesmo assim ele vai articulando ali com o Castilho Castilho se posiciona, Chay encontrou Giancarlos, bolão do Giancarlos pra Chay ali de fundo Cruzamento pra trás, Vitor Gabriel, ajeitou, fez o pivô, deixou, bateu pro gol, pra fora o Arthur Rezende Ele toma a distância, ele bate, é direto, defendeu, voltou, olha o gol Lincoln Gol Gol do Ferroviário Tudo, tudo passa pelo Ciel, cobrança venenosa do Ciel cruel, Aguilar na rebote, a bola fica viva e o volante Lincoln deixa tudo igual Camisa número 5, Kaique, levantamento perigoso, olha o toque de cabeça do Eder Lima, manda pra escanteio Danilo O Eric ia fechando exatamente naquele ponto Arthur Rezende, dá uma casquinha na bola, chega Formiga, William Formiga, um passe ali pra Giancarlos, entrou na cara do gol Ele perdeu um tempinho, levantamento, a bola chega pra Guilherme Castilho, não domina Valeu demais, fim de papo, nem aos 47, mas pertinho disso, 46 e 50, termina o primeiro tempo Tem bola rolando, divirta-se, começa o segundo tempo A bola rolou, então deixa com a gente Lá vem o Ferrão pelo lado direito, Deizinho, levantamento, a bola vem aberta demais, passou por todo mundo, passou pelo Eric Falta do Lincoln no Eric Abriu pra Thalisson, daí pra Ciel, no bico da grande área, ele puxou pra direita, bateu direto pro gol, a bola vai ir Guilherme Castilho sempre com a direita, Giancarlos com a canhota Vai fazer levantamento, passa o Castilho, é Giancarlos, sacudiu, bola vem curta, tira dali o Lincoln A bola fica ali brigando com o Giancarlos, ele dominou, tocou pra Eric, viu a passagem do Castilho, cruzamento, vem por baixo, fechava o Chay Troca de passes no seu campo de defesa, Arthur Rezende dessa vez, descola o lançamento pra Eric, ele domina, encarando a marcação do Matheus Silva Puxou pra canhota, já passou, cruzamento é bom, levantamento pra dentro, toque, Douglas Uma defesaça do Douglas Ao placar, venceu o jogo parcialmente, levantamento, a bola passa por todo mundo, passou pelo Douglas, passou pelo Eric Que fechava no seguro pau, e um empurra e empurra danado, ih rapaz Tem jogada ensaiada, Eric, jogada ensaiada nada, Eric empurra, bateu direto, aí ficou fácil pra Guilherme Teve jogada ensaiada não, teve um princípio de jogada ensaiada Lá vem Janderson, tá sangue novo, tá com fôlego renovado o ferroviário, a tabela saiu, Arthur Rezende encontrou Janderson jogou pra dentro da área, sobrou, no batido pro gol, pega a mão na bola Segue lá no Alme Dutra, Maracanã 1, Iguatu também 1 Segura aí Gustavo, Eric domina, encarou a marcação, deu pra trás, Kaique A bola passa perto, ele solta o pé, vai à esquerda do Douglas O Hudson que passa a ser um dos artilheiros do campeonato com 3 gols ao lado de Ciel Exatamente, o Hudson é bom atacante Segura aí, segura aí Gustavo, daqui a pouco você chega Luvanor, jogadaça, vai marcar o segundo, o eletronário bateu Douglas Vai pra bola Ciel, a bola saiu venenosa, pulso sobre o gol, Janderson, um bolão do Janderson Pra Luvanor, ele escapa pelo lado esquerdo, ele dominou, fez o cruzamento pra dentro da área, a bola fica viva ainda O Ceará tenta, batida pro gol, tem desvio, é escanteio, Danilo É, a bola sobrou pro Geovânia, ele foi muito rápido 4 minutos, é isso né Danilo? Isso, mais 4 Lançamento pra dentro da área, o toque pra fora Fim de pop, é, não precisa ficar esperando bater todos os escanteios não 49, fim de jogo, empate entre Ferroviário e Ceará pelo Campeonato Estadual